Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 ao 22. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Reflexão Jesus chama os seus primeiros discípulos dentre os pescadores da Galiléia, enquanto andava à beira do mar. O ofício do pescador era comum naquela região. Jesus chama pessoas comuns no local de seu trabalho e enquanto realizavam as suas atividades. Chama-nos a atenção a ênfase dada pelo evangelista de que os quatro primeiros discípulos imediatamente deixaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. A graça da nova aliança instaurada em Jesus, da qual estes homens serão ministros, aperfeiçoa e eleva a natureza humana. As habilidades naturais destes pecadores, pelo chamado de Jesus, pela força de sua palavra, são transfiguradas e elevadas a um patamar espiritual, isto é, segundo a graça do Espírito Santo. Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. São Paulo, na carta aos Romanos, diz Estes discípulos irão na força do Espírito Santo propagar a fé em Jesus, o Filho de Deus e Salvador do mundo, a todas as nações. Verdadeiramente, o anúncio do Evangelho efetuado pelos apóstolos, ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Salmos 18, versículo 5 E quanto a nós? Será que estamos ajudando a propagar a boa nova de Cristo? Ou será que temos preguiça? Será que temos vergonha? E em nossos ambientes de trabalho? Todos sabem que somos cristãos? Reflita-na Tenha um ótimo e abençoado dia Tchau Obrigado.